E aí o ótimo dia torcedor fantástico sejam todos bem-vindos a mais um vídeo né Live não vídeo aqui no canal HB Santos TV se você ainda não é inscrito Olha estamos chegando a marca de 100 mil inscritos tá pessoal e quando chegarmos a esta marca eu só te arei duas camisas oficiais do peixão especialmente para você tá não perca tempo se inscreva no canal ative o sininho de notificações e vamos nessa vamos falar do Santos né pessoal o Vasco fez consulta o João Chimite vamos falar sobre a situação do atleta vamos falar também sobre a situação do Patrick deu as atletas aí que o Santos tem interesse né vamos falar do Lino Lopes enfim vamos falar do peixão né pessoal após o recadinho do nosso anunciante PagBet PagBet são apenas 10 segundos fique ligado Jogos ao vivo melhores cotações saque rápido via Pix PagBet acertou tá pago e é isso mesmo torcedor fantástico se você ainda não se cadastrou na PagBet se cadastre agora mesmo através do QR code que eu estou disponibilizando para vocês aqui do meu lado esquerdo aponta a câmera do seu celular e se cadastra aí você será direcionado ao site de aposta da PagBet você vai se cadastrar com extrema rapidez sem necessidade de você verificar os seus documentos basta você confirmar que é maior de 18 anos aposte com segurança aposte na PagBet hoje tem jogos no campeonato brasileiro Série A tá pessoal já vamos começar né deixa eu ver os jogos que tem aqui aqui para vocês deixar eu simplesmente clicar aqui na tabela e vamos analisar quem entra em campo hoje né vamos ver quem joga hoje você pode estar dando seu palpite aí através da PagBet hoje no Beira Rio joga Internacional e Bahia tá também Criciúma e Juventude além de além de Fluminense e Bragantino no Maracanã tá São Paulo e Fortaleza e amanhã Vasco e Grêmio Corinthians Atlético Mineiro Atlético Paranaense e Atlético Paranaense e Cuiabá aí tem também Goiás Atlético Goianiense e Flamengo e Cruzeiro e Botafogo além de Vitória e Palmeiras né estamos iniciando aí né mais uma temporada no futebol brasileiro e você pode estar fazendo a sua pezinha aqui ó na PagBet tá bom pessoal galera seguinte o Vasco fez uma consulta por João Schmidt é isso mesmo tá os melhores meio campistas aí do campeonato paulista né despertou a atenção do Vasco porém essa negociação não deve acontecer tá pessoal João Schmidt está focado o jogador não quer sair do Santos está focado para tirar o Santos da Série B e colocar novamente o Santos na Série A tá o jogador chegou recentemente né isso pesa pela permanência do atleta né além de estar jogando no Santos né e eu quero ressaltar para vocês aqui que o João Schmidt prefere jogar uma Série B pelo Santos do que jogar uma Série A pelo Vasco isso mostra a grandeza do Santos diante do Vasco né pessoal mas vamos lá vamos continuar falando do Santos é vou falar do Patrick né o Patrick o Santos ganha uma concorrência aí pela contratação do Patrick né o Fortaleza também tem interesse no atleta mas eu quero tranquilizar você torcedor você que está com vontade de ver o Patrick vestindo a camisa do Santos a negociação entre o Santos e o jogador está bem avançada tá o Santos já fez uma proposta ao Atlético Mineiro vamos aguardar a proposta inicial é de empréstimo tá mas há sim a possibilidade do Santos contratar o Patrick em definitivo tá pessoal então Patrick deve sim estar vestindo a camisa do Santos negociação que melou foi a negociação do Breno Lopes né Breno Lopes e a informação que eu recebi né tem muita gente falando aí que a mas o atleta prefere ficar no Palmeiras prefere cumprir o contrato e coisa e tal e o desejo dele é de sair apenas para o exterior parece que não foi um pouco sabendo do teto salarial o atleta acabou desistindo de vir jogar no Santos tá você pode até falar aqui ainda bem eu não queria esse cara no Santos mentira o cara é bom jogador o cara corre muito bem pela esquerda corre certo é bom finalizador e esse cara faria sim a diferença no nosso ataque infelizmente não vem né temos essa base essa esse teto salarial hoje imposto aí por nossa diretoria dia e sim o Santos pode receber muitos não por conta disso aí tá e o Breno Lopes né é um atleta que ganha muito bem lá no Palmeiras e pretende né por conta do salário cumprir o seu contrato mas a possibilidade de ele ser negociado aí para o exterior mais precisamente para os Emirados Árabes já que ele não tem mercado na Europa por conta da sua idade né se não me engano o Breno Lopes já tem 28 anos né pessoal bom outro atleta também já está bem caminhado tá nós estamos falando de Xailon Xailon que é jogador do Atlético Goianiense tá o Santos tem o desejo de contratar o atleta em definitivo tá esse atleta chegaria chegaria para comandar o nosso meio campo para jogar como um camisa 10 e disputar a posição com Giuliano tá já dei características deixei a atleta no vídeo de ontem e repito se o Santos conseguir a contratação do Xailon aí sim o Santos ficará muito forte para disputa da série B tá pessoal essas são as atualizações que nós temos aqui pra vocês né a qualquer momento estaremos de volta trazendo aí informação do peixão espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo fiquem com Deus e até a próxima pra cima deles peixão tamo junto é nóis fui